Salve, salve galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no Live for Speed Dessa vez eu tô a bordo aí de um Chevette Tubarão Aspirado, mod aí feito pelo Lucas Mods, mano, ficou muito perfeito Nessa versão aqui ele tirou o capu do carro E dá pra ver aí perfeitamente o motozinho do Chevette Olha só que da hora, véi Como não tem animação de ventoinha girando Ele colocou meio que embaçado aqui pra parecer que tá girando Ficou muito top, mano, muito perfeito Eu fiquei de cara a bateria Moura aí, com todos os fios saindo aqui, ligados aqui Mano, ficou sensacional, esse mod ficou muito da hora E eu peguei e coloquei aqui no meu jogo Fiz toda a configuração do motor de Chevette UHC, né, original E fiz uma aspiração leve nele, né Dei uma preparadinha nele de aspirado Digamos que eu rebaixei o cabeçote E coloquei um comando melhor, tá ligado? Ele ficou com 105 cavalos Essa é a potência, a nova potência do Chevette É claro que não é a mesma potência de um Chevette Turbo Ou até de uma preparação aspirada mais top Mas eu já achei que ficou muito bom Aqui ele tá usando rodas aro 14 Boca de fogão, né, ou aranha Depende da sua região, né Tem lugar que é boca de fogão, tem lugar que é aranha E atrás eu coloquei um pneu, digamos assim Mais velho, tá ligado? Eu botei um pneu tipo um pneu reaproveitado Sabe aquele pneu que você pega lá no borracheiro? Pra ser mais sincero, eu coloquei o pneu de rali aqui, né Que ele escorrega mais Então, tipo, meio que simulando aí O pneu velho, né Então vamos dar partida aqui no Chevetão Olha só por dentro aqui como ele é perfeito também Mano, e bora dar um rolê nele aí Roncozão de carro aspirado Ó, vocês viram que não tem Turbina, mano O bicho é Aspiradão mesmo E a gente vai tentar fazer uns driftsão com ele aqui Tô usando o freio de mão aqui da HSX Se você quiser adquirir esse freio de mão Link tá na descrição, beleza? Freio de mão é analógico, ó Quanto mais você puxa Mais ele trava Acabei travando aqui que morreu, tá? Aí, vambora, mano Dar um rolêzão De Chevetão pela cidade aí Ele tá esperto, mano Ele tá bruto Ele ficou bem torcudo E a vantagem do carro aspirado É que, tipo, você não precisa esperar a turbina encher A potência já vem logo cedo, tá ligado? Se liga só Segunda marcha Eu vou só abaixar o pé no balão aqui Vocês vão ver como é que ele vai sair, ó Olha isso Não é tanta potência Só 105 cavalos Mas, ó Se liga só Como é que ele veio cedo, ó Não precisa ficar esperando a turbina encher Ficou muito bom de andar esse carro Na moral Ficou muito top, velho Olha só Ó Como o pneu tá velho, ó Você só joga aqui de lado aqui Que ele já começa a sair a traseira, ó Dá um puxão nele aqui, ó De quarta Olha isso E agora eu vou tentar fazer um drift aqui com ele Que eu acho muito top, mano Que é ficar saindo de um box e entrando no outro Se liga Puxou aqui, ó Aí entra no box Aí pula um, tá ligado? Já sai no outro aqui, ó Só que tem que tomar muito cuidado Porque, tipo, tu tem que entrar reto no box Se tu entrar de lado A traseira pega Falta um pouco De potência pra ele, né, velho Ele é mais aquele carro de vir embalado, ó Você vem embalado aqui Você joga ele, ó Vamos voltar pra cidade O que na cidade é mais top? Ou, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora vamos dar um rolezinho no autódromo. Ver se a gente consegue atingir aí o top speed do Chevette, né, mano? A partir de agora, vamos correr com ele sem fazer drift. Na verdade, vamos deixar chegar na reta lá, né? Ainda vou puxar essa curvinha de lado aqui. E aqui é da hora puxar, ó. Ficou muito top, véi. Mas eu te falo que se ele não tivesse com o pneuzinho todo o terreno atrás, né? O pneu de rali atrás, ele não tava dando conta de fazer de terceira assim, não. Ele faz só de segunda só e olha lá. Tá, vamos lá. Vamos acelerar ele aqui. Vou fazer a largada andando, né? E na volta eu faço a largada parado. Vamos ver quanto é que ele pega. Ele não vai correr muito, né, mano? É um carro aspirado e não tá tão preparado. Ó, mas pelo menos o 180 ali é garantido, ó. 180, zeramos o painel do Chevette. E agora vamos frear aqui, né, mano? Puxar aqui o freio de mão. E bora fazer uma largada parada. Deixa eu só restaurar ele aqui pra vir com o pneu zero, né? Vamos lá. Parado, hein? Olha a puxada, véi. Pô, puxada muito bruta, véi. Ele ficou com muito torque, véi. Baixa rotação. Ficou muito bom o carro. 160. Quarta vai até 160. Tá, agora vamos puxar uns cavalos de pau aqui, né? Porque já estamos chegando no final. Ah, faltou uma forcinha de terceiro aqui, hein? Mas aqui ele deu conta, ó. Que da hora, véi. O Chevetão ficou muito bruto, véi. Bom, agora vamos estourar esses pneus dele, né, mano? Porque tem que ter todo o final de vídeo. Tem que estourar o pneu do carro, né, véi? Se não, não é final de vídeo. Vamos lá. Vou parar ele aqui. E... Bora mandar um borrachão aqui. Começando de primeira. Oh, vou te falar. Esse aqui vai demorar uma eternidade, viu? Pra estourar. Tentar botar uma segunda. Ó, tá meio... Querendo xoxar, ó. Mas tá indo, ó. Olha aí, rapaz. Segurou a segunda, hein? Será que ele aguenta três, véi? Terceiro, hein? Terceiro, ele não quis segurar a parada, não. Mas vamos andar um pouquinho aqui. Segura, meu brother. Não quer segurar a parada, não, ó. Mas andando, segura, ó. Segurou, hein? O pneu vai ficando ruim, tá ligado? Aí vai... Vai dando pra fazer burnout com as marchas maiores. Bom, um lado estourou. Estourou o outro, mano. Foi um burnoutzinho demorado, né? Porque o motorzinho é fraco. Ele não consegue girar muito a roda. Provavelmente, sei lá, se fosse... Na vida real, o motor teria esquentado nesse burnout. Porque a gente ficou, acho que mais de dois minutos fazendo burnout aí. Foi um burnout insano. E, no mais, é isso aí. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu tô deixando agora aí na tela um vídeo muito top pra você clicar. E a bolinha do canal pra você se inscrever. Demorou? É nóis. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho